O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que amanhã à tarde anuncia a prorrogação ou não das restrições no Estado. O mais recente decreto estadual prorrogou o toque de recolher durante todo o dia até o dia 7 de fevereiro, próximo domingo. Wilson disse que irá se reunir com o comitê de crise e no fim da tarde vai anunciar a decisão do governo. O governador disse que estão espalhando fake news sobre a prorrogação do decreto. Bom, eu quero falar aqui sobre a questão de um post que está circulando dizendo que o governo do Estado teria tomado decisões relacionadas à prorrogação do decreto. Não há nenhum comunicado do governo do Estado ainda sobre isso. Amanhã o nosso comitê estará reunido e no final da tarde nós vamos comunicar à população sobre que medidas é que devem ser tomadas pelo governo do Estado do Amazonas com relação a isso. Enfatizou também que é fundamental a população continuar obedecendo ao decreto com as restrições para fazer os números de contaminação e óbitos baixarem no Estado. Meus amigos, para encerrar, quero reforçar a necessidade de se cumprir o que foi estabelecido no decreto, decreto que nós baixamos. Não há outro caminho para a gente quebrar essa cadeia de transmissão. A gente já começa a ver alguns resultados, baixando essa taxa de infecção. Então, a gente conseguiu, nesses últimos dias, perceber uma estabilidade nos números. Eles não estão caindo como a gente esperava que caíssem. Nós esperávamos que eles pudessem estar caindo mais rapidamente. Mas já encontrou uma estabilidade e a tendência é que possa melhorar. Mas essa melhora vai depender do esforço que cada um de nós fizermos.